Positivo, no posto Ipiranga Taca duas bombas lá, pode? No posto Ipiranga? É, no posto Ipiranga Ó, vontade Não, não manda ainda, porque não vai estar spawnado lá ainda Ah, não vai, beleza Tô chegando lá, tô chegando Tô saltando a negativa do morro que tem ao norte do posto É, eu tô pelo atrás Tô vendo você, tô vendo o paraquedas caindo Deve ser você, olha lá Nas pedras? Nas pedras sou eu Tem ninguém não, por enquanto É, pronto, então é você que eu tô vendo Tô vendo o paraquedas quase no chão É, eu tô vendo as pedras aqui Peço, calma aí, P.A. Não, capeta que é o P.A. Ai, meu Deus O cara vai ter que tomar um Polar M, puta que pariu Mas é, se o círculo ficar vermelho lá Todo mundo morrer e reseta de novo a missão Positivo Ó, expornou já, hein É, tem um veículo lá já Cadê? Já tô com a T aqui Ô, se o nosso amigo Ateez aí Peraí, deixa eu meter uma bomba lá Deixa eu ver se eu acertar Vou acertar a bomba lá, peraí Isso vai dar merda, hein Não vai dar merda não, porque aqui é piloto Já disse que isso vai dar merda É, vai dar merda, vai Me liga, como é que eu vou Vim de cima pra baixo, o infante me ensinou Não, mas kamikaze não vale Sai daí, sai daí Ih, caralho, o porra do carro tá vindo pra cá Saiu, o carro correu O carro vazou Me ligou o pão, né Acertou o carro Que que é aquilo? É, essa eu não me liguei, tava mirando o galpão Hahaha Tá bom, né Ó, vou pôr o negócio bom Ué Ó, vai começar a sentar o outro Bota na pedra, pô Ai Agora tá com medo aí, pega tudo Eita, deu no choco, caralho Eita Os caras tomou de mim, né Ah, eu tomei aqui Matei quatro, sequência Aqui eu ainda não consegui matar Peguei perto de um Calaú tá um pouco longe Calaú tá ruim Calaú tá ruim Tomou longe Tomou longe Estou descansando Tenho hoje Eu digo que alguém cheguei aqui com um suco de laranja Recarregando, o que que tá caindo aí? Deu Eu, eu tô caindo É, se bem que nós... É... Não tamo no círculo vermelho ainda não, hein Tamo Pô, eu não tô calado, cara Nem vermelhou ainda Nem vermelhou ainda Tamo largando o dedo a toa Ai, cai, cai Aí Eu ia caô em cima também, Moisés Tá entrando aí Fiquei rolando igual um boneco de plástico, velho Um boneco de massinha É, de massinha Aquele... Daquele jogo lá, é grande bicho Que os moleques com um monte de boneco de massinha, besta Caralho Aquele jogo é maneirão Cê joga aquilo pra dar risada, velho É muito comédia aquele meu Tá brincando Aí, quem quiser jogar, quem quiser, é só chamar Rocket League, tá? Bonzão pra jogar Qual o nome? Rocket League Aqueles carrinhos que jogam futebol, né? É, bom pra caralho Jogava eu, o Vinicius e o Raul, o primo dele Time fechado Sabe um... Um jogo massa que tinha antigamente? Bola 2 e 1 Caiu Ito, não, né? Tem um killinho aqui, ó Não, eu quero rever o capeta, mas ele tá bem longe Segura aí, capeta É, o capeta É, o capeta de saia 1, 2, 3, 4 Quem fez isso aí? Rápido embaixo de mim Chegando aí Eu morro Eu morro Eu morro Vamos pegar o killinho ou eu posso destruir? Não, não Vamos pegar, pô Só não Vou pegar o killinho Como é que vamos sair daqui depois? Vamos pegar a graminha Ah, tá morrendo, tá morrendo Droga, vai, vai, vai Ah, não vai dar tempo Vai, vai, vai Quanto tempo, capeta, capeta? Tem tempo aqui não Não? Ah Ah Pra mim tá quase certo não Tá fora assim, segura o espaço Fora a força aí pra mim mesmo Boca do nobo, Ito Boca do nobo, Ito Ó, tem, tem, tem nego aqui em cima de mim Tem tempo aqui em cima de mim Prepara que fuzil aí Pela minha cabeça Tocou de boca em cima dele Ele tá pra cima da pedra aí, ó Tá vendo? Correndo Negativo Tem visual Mataram um Mataram um Aí o pessoal tá subindo aí no meu corpo aí Eles estão dando uma volta por baixo ou por cima? Então tá vendo? Agora eu não consigo mais ver ninguém Ah, ele tá aqui ó, tá bem Pera aí, olha só É na esquerda aqui Calma aí, pica aí Já, já sai daí É, vai Dá, dá, dá Dá res e... Vem de ré pra mim Vai de baixo, vai de baixo, vai de baixo Pera aí Eles tão aqui, mata, mata, mata Não, pera aí Eu tô bem aqui embaixo mesmo Segura, segura Eu não tinha visto aquele segura aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Agora só tem... Aqui na esquerda Tô parado Foi, foi, foi Foi, foi, caiu, caiu Eu só tenho um granada de... Até um, granada recelta Ele tá de jato Ai, eu De jato Eu Sabia Pegou não, pegou não, pegou não Pegou não? Não, ele tá me vendo Peguei não, peguei não, peguei não Valeu, muito obrigado Caraca, maluco, olha lá Pegou uma piruleta aqui Que isso? Cadê o salto do portal, maluco? Caraca, você pegou isso, não teve cara? Peguei, peguei Que bagulho bizarro, mano Gravei essa, mano Eu tive o Kegelintz, essa porra? Que que foi isso? O cara tava na... Depois vamos ver, tava naquela janela do galpão, ele Vamos ver qual arma ele tava usando É, ele matou Que isso? Tem mais concesso lá do galpão, mas Eu nunca vi isso acontecendo uma arma agora Copa? Tiro de trás? Vocês, é vocês, né? Não, sou eu não Fui eu Fui eu, mas tem cara em cima ali a norte, mano Tem um spot, pelo menos Vou tentar dar tiro nele Tá marquês, sai daí da onde tá o cara Ele tá deitado ali, o contato Tô vendo ele Nossa, o A10 vindo Sei lá o que que é aqui, né? O A10 vindo Aí Moisés, atrás de você aí Fudeu Tem nada aqui não Tô focando no cara que tá lá embaixo Minquiado Aqui, ó Marquei um círculo aí, ó Tô notando no baú Tô olhando pra trás Tá? Tô deitado aqui olhando Se aparecer eu sento o dedo Deixa eu olhar Vai correr, mano Ele vira, precisa ser sento o dedo Nele Ui, ui, ui Ele vira, fica mais fácil, né? Vou abrir aqui a porta da esperança, hein? É, não sei Correu lá, correu lá Correu lá Foi Ali atrás da lixeira é inimigo, né? É Positivo Tem dois, tem dois, tem dois Tem dois É, nossa O cara não rendeu não Ei Olha ele Olha ele Eu acho Caralho, então morreu Eu não dei tiro Não, o cara daqui de dentro Morreu sim Não, morreu porque eu atirei Eu não botei Eu dei tiro É um avião difícil de ver ele, cara Não, cara É bizarro Boa, boa, vamos para o veículo agora. Veículo? Qual cidade que vocês vão? Fala aí. Próxima, ali em cima agora. Panachori. Panachori, beleza, vou passar lá para explotar alguma coisa. Perder tempo não. Olha aí, essa porra mesmo. Que bala lá, cadê? Ô, 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 ô Ito. Como é que faz para configurar lá mesmo o negócio do laser? Tá machucado aí, ô Moisés. É com os cromos. É controles. Deixa eu ver se eu consigo te... pera aí, fica parado. Cadê o quilinho? Ah, não é, não é. Distância? É. É, controles, opções, controles e laser. Pelo Tom, cadê o quilinho? Pé no morro lá, depois da pedra. Lá em cima? Não, não, no pé do morro. Laser não, depois daquela pedra. Fica em armas. Ele tá escrito assim, ó. Alcança do laser. Ah, por quê? Passou agora na televisão. Tô aqui em Cabo Sul. Tô vendo não. Mata esse vagabundo aí. Alcança do laser. Agora vai botar a tecla T, ó. Aqui do... Aí o... o FPS aqui tá bonzão, mano. Tá, tô pegando quarenta, quarenta e cinco. É, vou colocar... Tá batendo quarenta e dois, quarenta e um. Não. Vou ter que ir lá carregar, hein. Recarregar agora. Ai, ai, ai. Pô, o quilinho sumiu, cara. Tava tudo problema. Recarregar. Que isso, mano. Bateu quarenta e sete. Caralho, tá muito bom o FPS aqui esse mapa. Tá, também. Cadê o quilinho, Peloton? Acho que foi pro saco, velho. Sei lá, sumiu. Eu não atirei nele, não. Deu um spawn. É. É... Panacore? É, vamo... vamo... andando aqui... pela estrada, que ele deve passar algum civil ou alguma coisa. Tem outro jato, moleque. O Nefron aqui, ó. Ih, tem alguém então que tá spawnando coisa aí. E é. Pô, tá aparecendo lá a rockball ali embaixo. Como? Ih, tão, ó. Tão gastando nosso dinheirinho. Ué, tem um inimigo ali dentro ainda. Tem um Nefron, um inimigo aqui, ó. Mata ele. Ah, um KM. Um KM é rápido pra chegar. Já vai até o Andai. É que mesmo. Ele tá indo aí pra posição de vocês. E aí... Alguém reparou que essa munição tava menos do que 261? Não, né? Entendi. Quando a gente... Não, quando a gente destrói o veículo inimigo, aquele negócio de munição ali vermelho aumenta. Ah, não. Ah, não. Não deparei, não. Ah, não. Vamos ver se achou algum carro aqui, pegar essas caras aqui. Tô com o Nefron aqui, ó. Tô com o Nefron aqui, ó. Pô, cara, eu vou te falar. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô cento metros do local, vou dar a pé mesmo. Boa, se tiver um veículo na pista, a gente mata o civil e pega. Tá. Eu tô, eu tô cento metros, né? Tô na cidade já. Ah, essa hora que era bom o A-10, cara. Aqui, é bom aqui. Peço munição aqui agora, porra. Pessoal que tem uma colina ali legal pra gente pra juntar e paga. Fala aí. Tem, tem três container aí no... Não é munição. Eu sei, o problema é posar nessa pista toda porca aí. Tão atacando a fob lá, então, atacando a fob? Ó, tá atacando a fob, o Alipis Hotel também. Caraca, ele daquele hotel ali é atacado direto, cara. É, os caras vai pra dar uma lá. Acha caro, começa a fazer baderno. É, o negócio é a gente colocar lá aquele lançador, cara, ô Bruno, deixar lá. Botando o helicóptero, levar e deixar lá armado. Isso, mas o lançador tem que ter gente ou é automático? Não, é automático, entendeu? Bota em cima do telhado lá daquele prédio lá. Coloca um em cada ponta. Pra ver quem vai invadir aquilo lá. Tem, 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 tem... Tem, tem, tem tem... Teni, vai com a área de campo. Soltam as bombas lá nos fiéis da mãe. Pera aí, deixa eu, deixa eu recarregar aqui. Aqui dá pra fazer uma brincadeira O Zer melhor ainda não Dá tempo de pegar a construção E se abrigar ali O problema é que O problema é que Essa fase aqui vai ser maneiro Porque tá vendo, cheio de casinha Vai ser estilo invasão mesmo de favela Incursão Aí ó, vamos sair Vou pegar o segundo andar aí Pra você entender que vai dar uma coisa Sem visual Tá, vou avançar, vai explotar Já tá vermelho já Será que eles já spawnaram? Já ó Infantaria 200 metros 200 metros não vi ninguém ainda Fica de olho lá no morro também Vê se não tem infantaria Ele é armado, ele é armado Tá em movimento, tá em movimento Tá passando por cima aí Deve pegar a rua Olha, obrigado Perdi ele A gente tomou no braço aí já Perdi ele Não sei se tá dando aquela vegetação ali O Peretti conseguiu E aí Penidinho Dá cobertura pra nós aí Porra Gato maldito Tá vendo? Ele entrou na área vermelha A pausa tá fechando Imagina quem entrar na área vermelha Veículo, sou do veículo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Não, vi de onde veio Segura aí Não, tomei na cabeça Vem direto pra base Pronto O Gander tá morto Só o motorista Cara, eu vou reviver o Wallach Não, não Tomei na cabeça Quando toma na cabeça Vai direto pra base Ah, então falou Tô indo pra ele já UUH Hatshot Olha, você é velho pra caralho Essa porra Olha, eu vou Vou sair daqui Porque aqui tá sem visual Menino Tá caindo Vou consertar esse veículo Um pouquinho Ou se viu correndo Quase que ele toma Assim, ó Mete o pé Aí depois morre É trabalhador É trabalhador Tá com a furadeira Na mão Que cara quer com a furadeira Fala o de combate Boa, valeu Ainda parece que você tá machucado Tá não conseguindo te cuidar Marca a posição do quilinho aí Não vi não Daqui a pouco a gente pega ele Vou atravessar a rua Eu dou uma olhada lá no morro Vou ver se tem alguma Patrulhando Caralho, mano O jato me... Lachou Tá puta É um preguedilho pela rua Pô, na moral Vou até tirar o silenciador Merece Não sei se você se inscreve Mas eu marquei ali Cheio de civil aí Moscana Isso aí é tudo aviãozinho Pode matar, pode matar, pode matar Pode matar Mata todo mundo Mata todo mundo Tô achando que a gente tá lá emboscado Tá no meio da cidade Vai ser cercado Pegadinho do malandro É, falando Mata se você viu isso É porra, é tudo avião Tão tudo puxado Trinta do cu Ih, eu esqueci que das vezes Não tem clube de mina Tem ponto no ar Caralho Opa Ai, caralho Do nada pra essa porra da propaganda do arma Quando eu acho o visual do cara Ó Avistado Humiliante Vou Tô escutando voz, hein Headshot É o nosso Um tiro, uma morte Pegou o civil Não, não Matei, matei Bandeiro Rodonho Eu peguei porque Aquele carinha Outro headshot Bandeiro Eles estão tudo no band ali Naquela de varandinha Aqui, ó Mais pra cá Outro Aqui, ó Outro aqui, ó Peguei outro Eu tava mirando ele Mais pra cá Estivando, ó Vagabundo Cara de pau Tem qual cidade agora? O que é o que é o que é que é? O que é o que é que é? Ah, o cara aqui dentro, mano Tá aí dentro, em cima? Estava aqui em cima Aí em cima eu não vi não, vi um que... Onde eu estava aqui que largou o dele e você também Não entendo Contato, 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 contato Contato com ele, com ele Ô carinha rudimira Tem uma porrada, tem uma porrada aí É, o que ele matou pra esse cara aqui Ele matou pelas covardes Vem se eu consigo destruir aquele jato Vem se eu consigo destruir aquele jato Ó, cai aqui ó Cai, cai, tem um... Respira Respira bumbum Essa doeu hein Respira bumbum Ó, a galera, tá vindo a galera aqui hein 1, 4, 2 Galera, sai daí, afasta aí, afasta aí que eu vou jogar granada aqui dentro Ai, eu joguei nada de fumaça Ai, eu joguei nada de fumaça Ai, eu joguei, 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 joguei Ae, valeu Ae, valeu 3, 1, 1, 5, 6 Ae, valeu Ae, valeu Achivo, né Ae, valeu Ae, valeu Ae, valeu Ae, valeu Ah, estou com a roupa de... tipo a nossa sim Não de qualquer roupa não Opa Já vi Fantasiado Ai, merda Ai, caralho Eita aqui é a granada em vez de... Ae Em vez de apertar o... em vez de apertar o... Em vez de apertar o H pra poder... Ai, ai Eu apertei o G Errala o aqui em Quem atirou Contact, rifleman Tá não Calma Amigo Ali, eu matei Boa O cara não tava vendo onde tava vindo esse tiro Tava desafio, tava lá na esquina Não tava ali Opa Que merda Tem um barraco ali, eu atirei pra ver se eu cheguei Cuidado que ela... Cuidado que tem uma carga ai na porta, viu O cara tava desafio, mano Tô usando aquela porra daquela... Era térmica Tô usando aquela porra daquela... Parece que não tô fazendo a dobra da pex Cuidado com a carga ai, dentro da casa, onde eu to apontando, ta todo mundo no local 5, se juntem ao grupo, prontos E para o fire ainda É rapaz, tem que entrar sem tiro, não ganho de olho Aqui ta ligeiro para desarmar a casa A casa ali, rapaz Eu to Opa, disparei sem querer E Eu ia falar, matou, como morreu, saiu, morreu, morreu, embarreu. Vamos embora junto também. Mas porra, mas quebrou ainda melhor ali. Tá aparecendo pra vocês a marca do Kilim, verde lá. Alguém marcou? Não, mas pra mim mostra aqui, em primeira pessoa mesmo, sabe? Pô, meu, a arma crashou de novo, cara, que bosta. Acho que é o drive de vídeo. Boa. Virar QX. Troquei quanto de RAM? Oito. Oito. Tô pegando aqui agora a minha RAM tá inscrito. Esse HD de Juntela aí com a sua máquina. Se quiser trocar aí, tudo de 128, deve funcionar bem. É, né? É menos processo, né? É, é verdade. É nada. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, senhor. Opa, boa noite. Ele chegou aí. Ai, tomei. Fala aí, Camboja. Beleza? Ele tá na escada, ele tá na escada ali. Tá entrando aí. Beleza. Caralho, pensei que fosse amigo. Ó, escada? Alá, rua. É, escuta. Tipo, você vai sair da porta. Ele vai tá... Tu mira pra esquerda. Vai ter uma escada que tá perto e a escada que tá longe. Aí, tá na escada que tá longe. Pra lutar fazer, sabe? Aí, aí, lá na escada. Da outra rua, da outra rua. Da outra rua. Da outra frente, caralho. Alá, U? Não, não, não. A porta azul ali, ó. Aí, ele que tá ali. Ah, vi, vi, vi. Eu tava ali, eu tava ali no outro lado. Ah, cadê foi o burro? Deixa eu entrar aqui. Vai lá, vai lá. Eu devia ter falado que era a porta azul. Olha lá. Nossa, a casa tá limpa. Valeu. Aí, os bosses tão... tão bons, hein? Coitadinhos, se espondendo pra caralho. E a textura do mapa ficou legal, né? Ficou, pô. Ele tá fluido pra caramba. Bem mais vivo. O FPS tá altão. O que eu mais gostei foi o FPS. O FPS tá alto. É, deu otimizada. Vou jogar. Ouço vozes. Ah, esses civis me dão um susto caralho. Não foi minha? Cara de sacanagem, botando a cabecinha lá na frente. RIP 1, 4, 4, 0, 5, 8. 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 Ai, bota a cara, malandro. Bota a cara, malandro. Belveë. Tá melhorando mesmo. за 4, 0, 8, 2, 6, 0, 8. FizShe, é só opa,bowl Fevero alguma. E aí E aí Boa Boa Bateu aqui na porta Ah que Eu vim de lá e tu tava aqui dentro dessa casa ainda 5, return to formation Fast mover, front 1, 4, 1 1, 1, 3, 4 Pô Toda hora o mouse bate aqui no Na lateral do teclado e atira Opa O cara tentou me acertar Vira aqui Vira aqui Hehehe User em seu canal Time down Mas tá marcando? Ô capeta Oi fala aí Mas caiu ele, caiu? Caiu, caiu Eu e ele se matamos Nós matamos E aí É pronto Limpo Vamos checar os pontos de interrogação aí Os pontos de exclamação Ah meu filho Tem prisioneiros O que lindo O que lindo tá lá? Tá lá na marca Alguém tá vendo a marca? Alá um tá Ô rapaz aqui fazendo yoga aqui 5, formame em mim Bora, 10, não se calou Eu consertei também Ok Esse que lindo aí que é o que? É um veículo com a .50 Ah tá Tá mais giratório Giratório é Queita porra Da, mas do Apex Ah tá Ah não tem Apex Ah de novo Tem que botar um bagulho lá A defesa lá Olha só Papar na short Eu não vou ser por cento nosso não Vou dar uma paladinha aqui Não vai fazer por cento não Fica ali em campos Marre poema Tem galera que não se rendeu ainda Ah agora... Agora ficou 100% Pra mim Moé Penny Oi? Eh... Não pegue não, capta Opa, fei delжiu To doça Então Quem tem Apex não? Positivo Quem tiver Apex fica na GUNY para dar espaço para os outros Moisés, não estou te vendo no mapa não. Você está no esquadrão? Não, eu estou entrando de novo Ah tá Meu arma está tomando um spot direct x11 cara Tem que investigar isso depois Bruno, é só voltar Onde vocês estão? Anquilinho aí? Uhum Usar, entrar em um canal Tira O que é que eu trouxe? O camboja está caindo direto, dando caindo aí Vambora Caraca, o camboja... Oh, estão gastando um dinheiro lá nosso em Ainda está com problema no... Nossa velho O que ele gastou? Sapate Hã? Oh, ele está quieto Está quieto, não podia ser Eu sim Só podia ser peridinho Caiu de jato, deve ter pego mais um Fazer um lagfight com outro jato aqui Falei Falei Qual que é o terceiro? Oi? Esse é o terceiro já Deixa acabar, vai ficar a pé Esse é o segundo Deixa acabar, vai ficar a pé Aí vai sossegar, vai pegar uma arma e vai cair para dentro com a gente Ajuda vocês aí Deixa ele brincar um pouquinho Para trás dele Vocês vão assaltar a Neira agora? É Falei 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 Vou pegar um morro lá, 154 Estou subindo ele Falei Gostei Alguém joga um jogo de sobrevivência aí? Dei Dei Falei 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 Segura o perímetro aí à esquerda aí Então é o arma A2 que é a modificação O outro, o jogo é nativa muito Olha a esquerda aí, cuidado com a esquerda aí Então é muito mais ativo Cuidado com a esquerda aí, eu falei Tira uma reluvida aonde que veio É numa casa o cara tá Granada, alguém jogou a granada Não não, fumaça Cadê o cara da esquerda porra E aí Olha só pra sentar, todo mundo no global né Global Tem O cara tá palmeando o Bruno ali O cara tá encanado comigo velho Passando a visão lá embaixo A gente vai só achar bem Rally up E aí 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 Cリapsa E aí E aí E aí Daí você vai ver também lá em baixo na rua, hein? 1, 1, 2, 1, 1, 3 3, 1, 4, 4, 0, 5, 8, standing by, ready? 5, formame em mim! O usuário entrou seu canal. Olha esse que lindo tá lá em cima. Ele matou ali, eu dei a volta... É, perto do Moisés! Tô rindo aí. Nossa o civil quase toma ali, entrou no meio do tiro. O pessoal falou que civil é bizonha. O cara está vendo o tiro aqui e o cara está passando ali. Eu caio e vou andar meio bosta aqui. Vai! Fala! Fala! 100 metros! Run! Cover me! Reloading! Foi... Não vi... O barulho era com eco, parece que veio dessa casa aqui na direção dos meus pés aqui na janela É... mataram o Kilim? Ó o Kilim vindo na rua aí, tá com atirador Kilim, tá com atirador Pô, ele me matou mano Nossa quase... Me matou ele Kilim Me corre ele, já desceu a rua Ah inimigo aqui atrás de mim aqui Puta que pariu voei Tomou atrás? Tomei Sem visual Na esquerda pelo amor de Deus, na atrás não Aí, aí, aí Aí, na tua frente Boa, valeu Tô aqui na perda Boa, boa Oi, tu atrás de um caído E que 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 na tua direita é isso? Foi a porra do CV também, porra Porra, bateu Do mal esse capeta, tinha que ser do mal Porra Seja o bizonho do caralho Ai, agora sentou agora Relaxou, olha lá Matei o atirador do Kilim Matei o motor do Kilim Dentro da casa, abatido Machine gunner, 100m Kilim não é mais problema Dentro das casas ele tem cortado Os dois Contaço, soldado Contaço, soldado Contaço, soldado Matei um ali Quanto eu matei aqui agora? Matei pouco Matei pouco Matei 16 É só eu que joga em primeira pessoa Ou mais alguma pessoa? Eu jogo em primeira também Eu jogo em primeira também Eu jogo em terceiro Quando eu atirar eu jogo em primeiro Eu jogo em terceiro quando tem que subir escada Assim, subir no segundo andar As vezes tem um cara Miradão ali É, quando eu entro dentro de casa Eu jogo a arma em automático Cara, mataram o atirador Eu fui eu Eu matei o atirador e o Motorista A gente ia perder ponto Ah, se matar o atirador não perde ponto? Aham, aham Olha lá, tu perdeu mais 20 Ah, por que? Eu não sei se é só tu aqui perto Ou se é todo mundo Por que? Por que? Não pode matar o atirador Não, tu matou um civil Civil? Não, foi eu Mas não pode matar civil não? Não, perde ponto Acho que... Ah, não só a gente que perde Só a pessoa que matou não? Esse cara do Radim Dá pra matar ou ele é civil também? Do Radim é aquele que tá... É... Será que perde ponto? Hum... Agora sim, não pegou, cara Ah, deixa que... Mata pra ver Tá bom que a gente fique sabendo É... Perdi Virei Pessoal Pessoal Não sei, eu tomei Janela, janela, janela Tem dois Da hora que eu to começando a atirar Com que FPS cai mano Fico bolado com isso Na hora que eu to começando a atirar Vai atirando em uma casa aqui Acho que é isso Terceira vez que eu morro já Por causa das FPS? É, só aqui, não só nesse mapa Aí, aí, por cima de mim Vai embaixo lá, já vi Vai entrar aí, vai entrar Acabou a bala, acabou a bala Foi, foi, foi Olha lá moleque O FPS cai muito cara, que que é isso copa Opa Opa Mas é isso que vem em cima de mim O caralho acabou de morrer, o caralho morreu. O caralho morreu feio, o caralho era ganhado. Filha da puta, morre. O FPS começa a cair, olha aí. Aqui o FPS não ficou mais abaixo não, mas não. Tá bom. Olha, saiu ali, olha. Da onde veio, saiu o traçante. Aqui, olha, atrás de você. Essa casa aí? É essa porta aqui, olha. Sai o nego aí. Achei, achei. Não consigo dar uma volta. Achei, olha. Rifleman. Ativar o corpo! Ai. Que mentira, cara. Isso que eu fico com arma, cara. Sai aqui. Porra, cara. Eu tava dentro da casa já. Eu tava no lateral. Tipo, o tiro batendo na parede. Tinha três paredes na frente. Tipo... Porra, não sei o filão, mano. Eu não tenho, cara. Se eu tivesse... Eu não tenho, cara. Cadê o cara que matou? Ei, Junior! Opa! Porra, aí é que foda, mano. Rifleman. 75 metros. Em frente. Nem viu o que é que me pegou aqui. Para tirar dele elite. É atirador de elite. Boa! Mais um ainda. É atirador de elite marcando para mim aqui. Também. Para mim também. Eu perdi a posição do outro quilinho. Eu vou atrás do nosso. Achei. Ah, se entregou nessa. Vou dar um bandão nele. Beleza. Não, não, beleza. Se entregou. Isso aí. Joga. Não corre. Eu queria fazer. De homem bomba. Olha, deixa que o ministro curso tá aí, ó. Nossa. Joga a puta. Entregado depois que... É foda, mano. Caralho, metade da casa da tia foi embora. É. Caralho, mano. Por isso que o Brasil não progrede. Ó, exatamente. Mano, se você matasse mais... Eu vou destruir um quilinho aqui. Vai ser melhor. Pô, capeta. Acho que eu tô ferido. Não é, né? Peraí, peraí, peraí. Chucura ele, peraí. Peraí. E essas tatuas aí, capeta? Pô, mas que mais caralho? Quem é enfermeiro aqui sou eu, pô. Também sou eu. Ah, tá. Na vida real, né? Poxa. Ah, eu botei no toba dele. Você botou onde? Aê. Correta, mano. Liado. O negócio aí vai me complicar. Pô, a gente tá com a munição negativa, né? Pô, eu peço uma rádio, pô. É legal, eu não sabia, não. Quando você pega essa, essa... Cadê ele aí, Wilton? Acho que é a camisa. Essa camisa aqui. Ih, eu não sei disso. E eu sei, viu? Ah, legal. A gente tá com a munição menos... Tava menos 549, né? Eu... Eu... Tá com menos. Eu tive agora aqui... Que estranho, hein? Aqui, eu tive... Opa! É um sniper, hein? Caralho. Caralho. Eu te... Eu te lembro em mim aqui. Quem é? Amboja? Ah, deve ser aliado. Não, é zoeira, é zoeira. Ele te dominou, tá 100%. Agora vem a grande cavala. Tem um cara mancando aqui no meio da cidade. O Greciane? Vamos encarar a Greciane agora? Greciane Barbosa? Ui! Meu irmão, eu como ela feliz pra caralho. O pessoal fala que ele é ruim, que ele é feio. Foda-se. Poxa, todo pra caralho. Olha o tamanho da bunda daquela mulher. 3... 5... Pesou mais de 40kg e já era. 4... 5... Pesou mais de 40kg. 2... Forma em mim. Essa eu não conhecia não. Cadê o Quindim? Cadê? Aí, na moral... Meu pai adora essa porra. Eu odeio. Ele fica pedindo pra me separar a porra das gemas. Eu como 20 óculos por dia. Ele fica pedindo pra me separar isso. Caralho, mané! Já comprou uma galinha? Você quer ser de camarada do Luciano? Vamos embora, Greciane. Já tive galinha já, porra. Aqui onde eu moro não dá mais pra pegar dinheiro. Pô, as galinhas tu não esperava nem gerar o ovo. Já pegava tudo. Bora, camboja. Eu compro uma caixa de um. Pessoal, vê que esse camboja tá lá no TS lá. Ele... Peraí, deixa eu ver aqui. Tô gravando aqui, não tem como eu sair não. Tá. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá no nosso canal. Tá na nossa sala aí ou outra sala? Tá na nossa sala. Na nossa sala. Tá eu, você, Batista, Ítalo, Ovatino, Moisés. Tá aqui parado, porra. Tá aqui. Ah, foi no banheiro. Dá um tapa, né? Vê se ela acorda. Sim. Aí dá um tapa aí. Ó. Dá um trapão. Vai perto. Aí. Presente maior. É. Alô, meu co, rrrrrrr. Ih, ih. Porra lá. A solução vai estourar porque eu estarei. Agora eu estou. Caralho, eu botei outro e veio estourar. Porra, mais ainda. Porra, sou muito burro. É que a solução não tá funcionando direito. Não, 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 não. Como é que eu faço para entrar aqui nessa porra? Tô tentando entrar aqui, tô tentando Não tá dando opção, Ola Calma aí, deixa eu sair Tá estranho Continua sem opção Não, Penedi, Penedi, sai do carro Peraí, deixa eu sair Agora vocês vão conseguir entrar Ah, agora dá pra entrar É, porque Penedi, ele... Ou ele matou o colega sem querer Porque ele tá roxo Entra agora, agora você consegue entrar Você tem que ser o último a entrar Penedi é o vírus É o vírus P2 Ah, eu quero explodir... Agora não, se espera passar Ué, cadê o som do barulho do carro? Roda a bolinha do mouse Opção azul Tampones Ah, eu prefiro assim Ah, vai a boba Alô Aí, ó... Tem um tal de Johnny aqui, ó Pode ser forte, não é? Ah, mas é que não, né? Pode ser forte, né? Malar com o botão Eu aperto o J aí, duas vezes É player É player É player? Mas tá aqui não, tá lá, né? Tá na casa do caralho lá Tá na foto lá Tá ro de alpinismo, rapaz O camboche tá dormindo, cara, não é possível Porra... O Felipe fica comendo ovo, olha lá Como é que fica O pneu lá embaixo, ó Eu vou achar Cara, esse doce é horrível, cara Esse doce é só gema e açúcar Vamos lá buscar o Johnny lá Ah, tá maluco aqui Ele é bonito pra trás É um doce é muito bonito Atrás Só tem um Johnny, porra, o helicóptero aí, ó Vem cá Vai, refleta Desenvolvente aqui Sai, Penil Ih, não tá conseguindo Penil tem que sair Não consegue, velho O rabo do Penil é muito grande Se ele não sair... Eu não como ovo todo dia nem, velho Ah, Igor O pior é que eles teimam Caramba, pega mal Cara... Mentira isso aí, né? É uma mentira, sério É uma mentira É uma mentira Meu problema é peijão Dois minigun Quem é que tá aqui em cima da minigun aqui? Não sei não Não é o Johnny? Sou eu Aí tem duas, a tu e a minha Eu vou mandar uma foto antes e depois Dá pra descer aqui? Ou não É, faz um... Faz um off-hole aí Graba aí Vai morrer todo mundo Vai morrer todo mundo Vai morrer todo mundo Vai morrer todo mundo Vai morrer nada, rapaz Ali Ali Paril da K, velho Desenha mais paril da K, né? Agora só um paril da K Passa mais o paril Alá! Vamos ver, vamos ver se vai Porra que pariu Morro abaixo Ai, eu vou abrir quase noventa 180 graus, velho Nossa 180 graus de finação o bagulho, velho É, física do ar, amor? O Johnny tá perguntando aí qual o TS pra ele entrar Ele não conhece? É, porra Tá no mapa É, porra 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 Aquilo aí é... 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 Sei lá, que porra Você calcula que só o caralho É o drowning que ela põe É o drowning Estamos chegando Aqui vai ser tenso Não é nada Não é o cavalo Nada, cavalo Não é sensível Aquilo aqui, o nível Cavalo tá bom aqui, velho Opa, opa Segura Aqui uma meia hora a gente consegue pegar cavalo Mas depende, cara Ó Tá bom aí, cara Para aí Para aí Para aí Para aí Para aí Viu, parei Rapaz, entra na casa Estamos na boca do lobo Vai, entra aí Entra aí Entra aí, ó Outro entra aqui dentro Eu tenho que entrar mesmo Eu tenho que me cuidar Que eu tô machucado Boca do lobo Caraca, maluco voou, mano Fala o cu Fala o cu Ai, o Kling Kling tá pertinho da gente Aí, o Kling Ó É o nosso? É o nosso? É o nosso? É não Tá vermelho aí, pô Tá vermelho aí Larga o dedo Ó É o nosso? É o nosso? Não é nosso? Não é nosso? É o nosso? Não é nosso? Ó Ó, o Halawai espotou aí o Sniper aí, ó Sniper! Longe pra cacete Não sei como é que conseguiu ver isso Tá parado aí Tá parado aí Tá, o boneco do lado dele ele não espota Fica parado O Neco lá a um quilômetro de distância ele explota Veio certo? Não Tá, é que eu me mexi acho, pra ficar parado, peraí Peli, bota a cara aí Tá com medo? Tá parado O Kilim me achou aqui Vê se vai funcionar Opa bugado Matei o Jame do Kilim Caralho Tomei de areia, ah porra mas é péssimo É, tá bugado Da onde veio? O que é esse escroto cara? Não sei o que tem de ver Que maluco tá doente O Kilim foi, o Kilim foi neutralizado Porra Só comigo mano, só tô morrendo porra disso Mas você é burro cara Joga direito Ainda, ainda esmoco aí É, aí eu vou atirar se eu tenho uma bala né Vai ser burro assim no inferno É igual aconteceu quando você foi me reviver lá Calma aí maluco Caralho quase que eu mate o Batista agora Quase Quase que eu mate Quase que eu mate É, é Até, até a banca Aí peraí tem neve ali dentro Calma aí, calma aí, calma aí Aí eu vi ele Peniculado Ele tá acostumatou tudo aqui Ele tá acostumado tudo aqui Segundo shift É, shift T É, shift T Tu erra lá U Shift é aquele botão que é a chatinha pra cima Ah, eu vou batido É isso? Oi, não copiei Caralho projectile 100m Right up ahead Cara pra minha destaque Essa fase aqui é festa mas... Sniper, 100m de fronte Opa, explosivos Sniper, 75m, fronte Ouvi outro veículo Fica longe de mim, fica longe de mim Olha lá Vou tirar a frente aqui agora disso Valeu Fica longe de mim, fica longe Tinha que tá filmando essa porra Eu nem cheguei perto Tá gravando E a casa da tia Foi pro caralho, olha lá Como é que ficou a casa da tia ali Vou até aí pra poder ajudar Puta merda Acho que eu devia ter ficado no jato Porra Parece que tava melhor Tem um aqui que morreu de vez né Esse aí tava com hemorragia interna aí Vem pra trás, vem pra trás Tomei tiro Caralho, tinha outra mina ali Ai, ai, caí Porra, eu não sei de onde eu tomei tiro, cara Não tô vendo o cara Tranquilo, tô contigo aqui Não vi de onde veio Tá vivo, pronto Aqui ó, dois, saiu da casa Cai, cai, cai Tomei Caraca, geral caiu, mano Dois, dois, quem tá aqui onde eu caí Tem dois da rua Eu pensei que fosse amigo, cara Ele tá com a roupa diferenciada Calma aí, calma aí Eu tô vivo ainda Capeta, na rua Tem um na rua, hein Tem um na rua É, saindo pela porta à esquerda Atravessou pro outro lado Caraca, cê também tem nem de mim, cê tá fudido Ah, cê também tem nem de mim, cê tá fudido Ah, que barulho Não, pro outro lado, outro lado, aí Ele pegou essa rua aí, ó Ele pegou a rua direita agora Pera aí Não vejo mais ninguém Ah, o período que eu acabei de reviver e morreu também Eu tenho uma smoke aí, é foda Até normal, cara Se eu morrer aqui nesse jovem não é normal Dá pra você pegar um Moisés aí atrás de você Passou por ele agora Aqui pra trás Moisés, tava do seu lado Ah, ali atrás, né? É, pô, tava do seu lado ali Eu nem vi Eu nem vi Valeu, Pedro Obrigado Valeu Valeu Nossa, teve um estrago na casa Nossa, teve um estrago na casa Tá aí, de novo Oh, eu claro Me helicoptero na casa O segundo Através Você queria fazer uma VSICA Mas aí vai ter um estrago na zona ree Unterschiede Tocava? Ah, caí aqui na casa. Morti. Segura aí. Tem alguém próximo aí? Eu vou dando a volta aqui. Quem estiver vivo, se protege aí pra não morrer todo mundo. Vai chegar, gente. Vai chegar. Tem alguém na casa aqui de Moisés? Eu já fui, já morri. Nem me vi. Eu morri. Ah, mano, como é que pode isso? Eu descarrego 10 munições no cara pra me dar um só e me mato, cara. Cuidado que tem o Ifrit lá na esquina. Esse FPS tá foda, mano. Se passar correndo pra cá, ele lá te pega. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, tinha um capeta lá correndo. Eu só passei correndo e tomei aí. Ah, caí, morri. Ah, quase que eu morri. Ah, eu morri. 4, 0, 5, 8. O Ifrit, que negócio? Não, mas eu... Não, pô, não tô vendo, não tô vendo o Ifrit. Sai, 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 sai. É, puxa, pera aí. O que foi fazendo assim? Já parei, cavaleira. Isso, por que tá sem... É, o Baptista tá aqui, né? Baptista, o Ifrit ali. Não, mas tem um Ifrit bem aí, ó. Cuidado aí, cuidado aí. O Ifrit aí. 4, 6. Beleza, morri. Nossa, eu morri descendo de paraquedas. Alguém tá de AK, hein? Boa! Eu estava. Eu acertei o Ifrit. Acertou, beleza. Calma aí, calma aí. Chegava Bob Marley. Vai lá, vai lá. Vai lá que eu dou cobertura. É, não acredito nisso. Vocês vão tentar bater de frente quem fez? Já foi, caiu. É, eu não, hein. Peguei um de trás aqui. Achei, achei, achei. Foi, foi. Um. Boa. Só ele. Esse assalto em cima da... ... do hospital. Beleza. Como sempre, caí. Volta, capeta. Tinha um em cima, capeta. Eu morri, porque... sei lá. Não, é... ... mesmo você no chão, eles atiram na sua cabeça. Aí você vai na base. Consegui pousar em cima do hospital Visão do Enfrit, ele ainda tá ativo? Valeu aí Tá desativado já, o chefe Foi desativado A grandeza foi desativada Eu levantei aqui, eu tomei Diz que eu tô em cima do hospital A bala que eu vi, ele tá na rua Caralho, de novo, supermó Caralho Arrebentei ele Foi, foi, foi Não reviviu o cara aqui, peraí Qual é a laú? Não escuta Não tô conseguindo jogar não, cara A peça tá muito baixo, tá 4, 3, 4, 3 Mas sai, acho que... É, cara, sai, 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 sai Aí morri de novo Ô, Perido, faz o seguinte, cara Você... Diminui aí a distância aí pra um quilômetro Cai legal, porque não precisa chegar mais longe que isso É, o Johnny, né? É, o Johnny, quase que eu pego Diminui a distância aí pra... Pra um quilômetro Ou 800 metros O FPS aqui não tá alto não O FPS tá tipo 20, 20 e pouquinho Não, a magra dele É, toda hora que eu entre em combate Toda hora que eu entre em combate O FPS vai pra 2, 3 Então, cai pra 800 aí Se tem 500 Porque você não tá matando ninguém mais que 500 metros, entendeu? 3 infritis aqui na missão 3 Caralho E inimigo aqui, ó Vamos ver se eu consigo pegar eles Tá chegando a reforça aí Ai, caiu Vou falar que acabou meu smoke, eu tenho que pegar dois cortes Na cabeça É, deixa... não destrói aquele fit lá não Que eu vou recuperar ele pra gente 6, fall back 2, form on me 6, return to formation 3, form on me Standing by Aí, essa mochila é o bicho, né? Cabe tudo aí dentro Porra, é, cabe até um outro ser humano aqui dentro Agora que eu tô me ligando, rapaz A gente tá em cavalo, mano Aí vai ser palido, agora tava bom pro jato A Penilo gastou o dinheiro todo? É, eu que gastei Tô com menos 99 Pô, esse Hello Jump aqui tá impreciso demais O problema é que ele tá... você não consegue... É, mas eu vou cair no... 200 metros front Contact, sniper, contact, soldier Cai Cai Caraca, que maluco, mano Tenta chegar aí, ela Quase que eu atirei no Johnny, mano Vem por dentro Pelo prédio Onde tá o Johnny Fritz, aqui na rua do hospital Ah, e tem alguém na rua aí, ó Está vendo só na rua aí, ó Batista, você vai ver ele agora, lá na rua Boa, boa, boa Ah lá, mano, eu começo a atirar, parece que cai pra 4 Ah lá, tá aqui no chão, caído Ah lá, morri já Morri, não tem como Pronto, lá Pô, cai o gráfico aí, pô Cai isso aí, pô Ah, pera, lau Super lau, hiper mega lau Super lau Matei, ela roubou a inimiga, foi eu Foi no modo 8 do bicho, cara E eu tô pensando que é você, cara Não, matei, pô Tava atirando na gente E eu pensando que é você que tá do meu lado Inimigo, inimigo, vindo aqui por trás De novo, outro Boa, boa, boa Matei, matei Pô, peraí, matei O outro tiro tá atirando em mim, você nem bate pra mim Tira ali, peraí Dá uma porra pra jogar isso hoje, caramba Fecha, fecha tudo Matei, matei Peguei 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 Caralho, olha o mapa, cheio de medo Peguei 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 Eu estou tratando, peraí Peguei Já foi Eita, correu Peguei Peguei 100m de trás Peguei 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 1 4 0 5 8 Peguei 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 Um que saiu Tem alguém caído aqui? Eu caí de novo no mesmo lugar Beleza Olha só, eu já desabilitei já O problema é que um que saiu eu matei O outro que saiu Saiu só dois só? Vai conferir Tá vivo Desce, desce, desce Esse vídeo é nosso 7 Rally up Ele parou hein O Freach parou aqui hein Tem Freach aí vivo? Tem, tô tirando aqui Tá 12 horas de mim Azar do Johnny aqui Eu matei o cara e me matei o outro Vou chegar aí, vou chegar aí Peguei o camarada e me matou Eu matei o outro Vou chegar aí, vou chegar aí Peguei o camarada aqui na cara Eu acho que a cena aqui tá brava Eu acho que a cena aqui tá brava Eu tô meio tiro aqui Eu tô com certeza de onde 6 Rally up Ready Ready for order Sacanagem Tá livre aí Valeu Valeu Desabilitei ele hein Tá vivo Beleza Tô ouvindo 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 Aliado, aliado, aliado Aliado Ai meu Deus, muito gente aqui Aliado Tô ouvindo Tô ouvindo Não É até né Se a gente dera até Tô chegame aí AH Ficou bem vivo? É o Rambo que chegou Esse cara é bom, eu devia recrutar ele Ainda jogou a granada O que é que ele vai fazer? Soldado, 75m esquerdo Pronto, soldado, 100m esquerdo Contacto, man, 100m esquerdo 6, regrupo 100m esquerdo Nossa ai Taizinho é bom né mano? Caraca, caí longe pra caramba de vocês Caralho, morri aqui em cima pro demônio Mentira Um tiro deles e eles me matam O FPS cai até eu longe Eu to longe do tiro no cara, o FPS cai É só nesse mapa Caraca Ó, tamo com dois infeats aqui já É bom O que quiser? Salve aí Salve aí Está livre aí, como é que tem? Eu não sei Ih, eu não entendi Ih, eu também não entendi Vai subir, vai subir Tá travado, perigo Atirador Atirador Ah, firma atirador Tá travado, perigo Parou de travado? O que é que? O que? É só quando eu to distante Aí quando eu começo a entrar no combate, começa Caraca Vem a porra do... Haha, eu já me contei Porra, na moral mano Aí tua motilou Fala, você deu errado Tá errado Claro, pô Tu ta criando no gatinho P*** Vamos lá Vamos voltar pra missão 4 do pele aí Morreu? 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 Doze horas da gente Cadê caralho? Cadê o nosso? Aqui Viu não? Ah, eu to vendo agora Matei Não tem mais Alguém atirando É porque pra mim tava atrás da... A torre da cia Alguém atirou hein Música Álva É que eu tenho um inimigo Nós temos um inimigo Soldado Quicka Estão P*** 3, 4, 5 É, Pelton, vamos vistoriar esses pontos aí logo Próximo É, pra gente limpar logo essa área Vai, começa a cair Esse ponto que a gente vai vistoriar e tem um dia de palagute aí E agora? Acho que eles estão fora da cidade Estão fora, né? Aqui pra mim tem uns 4 inimigos cotados Aqui pra mim tem uns 2 O Exitivo, também tem alguns pontos Eu estou dando uma olhada aqui Com esse nadal no 3 Vai Opa Vai, contato contaria, Moisés O Exitivo Eu estou dando um prédio, vai dar pulaça Caiu! E aí Um susto, velho Veio na cabeça na janela bem aí É Aí mesmo, aí mesmo Abaixou, ele abaixou Recarregando Eu seria Eu ia até cair eles por cima Eu ia Achei! O usuário se juntou o seu canal. Olha, tem mais três pontos aí. Essa casa nossa aqui está explotada a gente aí. E aí 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 Rally up! O cara não perdoa nem muito. Espotou, espotou, espotou. Espotou. Dentro da casa aí. Essa casa não pode sair por ela, né? Enfim. Dá uma volta pra passar por aí pra trás, vai. Essa água tá bonita, né? É, bonito demais, cara. Esse tipo lá atravessa, eu acho. Olha o cara. Era um AT. Pra vencer na segunda. Liberation. Voltamos ao Liberation. Será que dessa vez vai dar aquela merda? Não sei. Ah, mano. De resetar? Não, mano. Porque aquela vez deu merda no servidor. Tá gravando aí. Tá. Não é essa, mano. Opa. Tem alguém naquele quilinho ali? Não é? Eu desabilitei ele lá atrás. Não, é nosso, é isso. Vou precisar dessa... dessa... desse borrinha aí. Dá uma olhada aí nas perrogações aí. Positivo. Tá com esse natural, né? Também, proou em nada. Tô vendo nada ali. Tem a gente demora um pouco pra poder sair. Tô vendo arroviado. Isso que deu de graça. Ah, esse é o maldito, meu irmão. Do caralho. Termal tem nada. Tá dizendo que tem um... Cozileira tem aqui próximo a gente aqui. A gente aqui? É, olha só no mato. Ah, tô vendo. Numa humilde residência. Vem aí, ó. Tá aí? Tá aqui. Caio. Caio. Assassinado. Ponto numa rua lá, o Street. Vai lá, ó. Vem na rua. Alguém sabe quanto é que foi o jogo hoje? Jogo. Real e... Ele viu a marca... Patrão. Então, o patrão quem? A marcação meio que na frente que eu vi, ó. É, olha só no... Vem nessa casa aí, ó. Tem essa porta aberta. A sua esquerda aí. A esquerda? Essa casa aqui, a nossa esquerda. Também vai. Aqui, ó. Onde está nessa casa aí, capitão? O que? É O que é? Essa aí você dá Aham Tomada ali Nada Está ali Apareceu aí? Não, estou só tentando parar aí Eu tive que sair lá, não trabalhou na casa Aqui está ali Aqui está ali Escolta, escolta, escolta Essa casa aqui, da direita Veja essa amarela? Essa aqui, a puta Escolta É o pedidinho que está aqui, você quer ouvir? Parou, problema? Está despedindo Caiu Pegou? Peguei Boa, pilotão, boa Quem falou que cavalo era impossível? Não, cara Mas quando eu ganhei cavalo Fala pra esse Como é que era cavalo? É, mas hoje está tranquilo, cara Mas quando eu ganhei, tinha helicóptero blindado pra caralho A gente jogava assim Tu tirou o helicóptero blindado ou... Daqui? É? Não, tem que comprar O Perim gastou o dia todo Não, estou falando do inimigo Estou aparecendo Ah, não Tirei Só em alguns lugares que vai aparecer É isso aí pessoal Estou finalizando a nossa gravação aqui Valeu Eu vou a... Valeu